E na Arena Gold Placa aconteceu um campeonato no fim de semana. Os detalhes você acompanha agora com Alessio Bueno no Esporte na TV. E a Arena Gold Placa recebeu um bom público para esta grande final entre Posto Cruzeiro e Autoelétrica Vicentinho. Foi um jogo digno de uma grande final. No primeiro tempo, o jogo terminou empatado por 1x1. Já na segunda etapa, a Autoelétrica Vicentinho jogando com um jogador a mais, sendo que o time do Posto Cruzeiro tiveram um jogador expulso, marcaram mais dois gols, vencendo a partida por 3x1. Como eu disse, foi um jogo digno de uma grande final. Tivemos até narração. Os gols da equipe da Autoelétrica Vicentinho foram marcados por Queijinho, Daniel e Matheus. Já o gol do Posto Cruzeiro foi marcado por Diego Nogueira. Desde já, parabenizamos todos os organizadores por este lindo campeonato. Conversamos com os personagens desta grande final. É a segunda final nossa, infelizmente mais uma vez saímos com a derrota. Sabíamos que ia ser um jogo difícil, até comentei com a galera que o vencedor ia sair quem errasse menos. Infelizmente a gente teve muita chance, mas a gente não soube finalizar. A equipe adversária conseguiu, foi mais competente que a gente, conseguiu fazer os gols, aonde era para a gente ter feito. Mas o legado que a gente leva disso aí é a amizade, né? É a competição que é através do gol de placa, da Patrícia, do Natan aí. Mais uma vez está de parabéns aí pelo grande campeonato. E que possa ter mais campeonatos desse jeito, né? Porque a cidade de Paracatu precisa, porque a gente sabe que aqui tem muitos jogadores bons. Onde você viu aí uma grande final, onde tinha os grandes jogadores de Paracatu. Foi digno ao final, né? Com bastantes emoções. Graças a Deus, a nossa equipe soube jogar bem. Diante da equipe bastante qualificada, com excelente jogador. A gente entrou com o intuito, desde o começo ao fim, da gente não perder a bola, da gente fazer os gols. Graças a Deus, apareceu uma oportunidade na hora certa. Vê expulsão deles, a gente soube trabalhar o time certinho, fazer os gols. Então, graças a Deus, parabéns à equipe adversária, entendeu? Foi uma final digna para a plateia aplaudir de pé. E graças a Deus a gente saiu o campeão. Foi o objetivo nosso. Foi tudo certo, todo mundo colaborou, as equipes colaboraram nessa final. A gente tivemos uns probleminhas durante o campeonato, né? Mas qual que não tem? A torcida veio, apoiou os dois times. Tivemos uma premiação muito alta, né? Dois mil reais, caixas de cerveja. E a gente, em breve, estamos pensando em fazer outro campeonato sim. Com uma premiação ainda maior, com mais equipes. Equipes de fora da cidade. E assim encerrou-se mais um campeonato aqui na Arena Cô de Placa. Com o time da Autoelétrica Vicentim sagrando-se campeão. Ficamos com essas imagens. Que bacana esse campeonato movimentando a cidade de Paracatu. Parabéns aos organizadores, ao pessoal aí da Arena Gol de Placa.